Boa tarde, senhores, tudo bem? Espero que o sábado dos senhores seja excelente. Hoje eu resolvi fazer mais um vídeo de reação. Hoje eu escolhi especificamente o biólogo Henrique, que a gente nunca abordou aqui no canal. A gente já abordou o Pirula, o Átila, mas não o biólogo Henrique. Algumas pessoas me recomendaram que eu assistisse. Ele tem uma série de vídeos contra o design inteligente, que ele chama de gambiarras evolutivas. Eu peguei um, o primeiro que eu vi, se não me engano deve ser o quinto da série, e eu resolvi reagir a esse vídeo. Eu assisti partes do vídeo, mas não ele inteiro, porque eu acho mais interessante assim, porque você vê as minhas reações ao vivo, mais ou menos, e me força a bolar refutações no momento, ao invés de refletindo por semanas ali no vídeo. Mais um pequeno comentário. Eu acho que apenas 1% dos meus vídeos eu faço propaganda e peço que as pessoas se inscrevam, etc. Porque eu não gosto de ficar martelando essas coisas. Mas um terço das pessoas que assistem meus vídeos não se inscrevem. E eu sei que o meu canal, o meu Instagram, ele é extremamente perseguido e censurado. Eu tenho várias pessoas que vieram até mim e disseram, olha, eu tentei me inscrever, liguei as notificações, mas o YouTube desliga as notificações. Tem pessoas que tentaram me tagar no Instagram com questões de evolucionismo, e o story dela foi deletado. Tem casos de pessoas que se inscreveram no meu Instagram e depois não aparecia como amigo, não conseguia apertar o botão. Então, assim, o que você pode fazer, além das orações que eu já pedi, é se inscrever e divulgar, se você gosta do que está sendo dito aqui. Então, sem mais delongas, vamos escutar o biólogo Henrique. E ver aí o que ele tem para nos dizer sobre design inteligente e evolução. Bom, eu acho que nenhuma pessoa olhando para esse vídeo aí, vendo uma ave bicando a cabeça do filhote, diria que a ave está tentando fazer o filhote voar, tá? Então, assim, a não ser que o indivíduo tenha uma inocência e uma cegueira muito grande, porque as bicadas ali foram bem claras. Mas, enfim, vamos lá. Às vezes a pessoa é cega, né? Ou tem uma miopia muito elevada. Às vezes é esse o público-alvo que ele está se referindo, não sei. Tá nada, tá nada, a mamãezinha está fazendo ali um infanticídio. E olha, tu reparou que o irmãozinho é igual... Peraí, de novo, desculpa ter que interromper, mas infanticídio não pode ser cometido por animais irracionais, tá? Infanticídio é um termo que envolve moral. E somente os humanos e os anjos são capazes de moral, né? Porque nós conhecemos o nosso fim e nós podemos deliberadamente agir contra esse fim. Um animal nunca agirá de forma imoral. Então, ele não comete infanticídio. Ele mata o filhote. Mas, enfim, isso é o de menos, mas acho que é importante fazer essas distinções aí, tá? Até porque a gente pode perguntar para o Henrique, já que ele é ateu, de onde que ele tira essa moral dele para dizer que algo, por exemplo, é bom ou ruim. Mas isso aí escapa a noção desse vídeo aí, tá? Gordinho, o irmão é gordinho, o irmão está bonitinho. E era o filhote mais esgoelado, o filhote mais olho grande. Portanto, se você fosse da espécie dessa ave aí e tivesse um irmãozinho, seu irmão, aquele seu irmão que é mais esgoelado e a sua mãe alimenta mais, então ele ia viver e você ia dançar. É assim que acontece na natureza. As pessoas têm a péssima mania de achar que a natureza é uma coisa assim, perfeita, perfeição. Eu já parei para pensar bastante sobre isso, principalmente sobre o aspecto biológico. Eu cheguei à conclusão de que os nossos livros didáticos que nós temos sobre biologia, eles são livros que no começo foram escritos não por biólogos, mas por médicos. E as pessoas têm um momento congelado, né? Existe um momento congelado. Tipo, seu fígado funcionando, funciona dessa maneira. É um momento congelado de como ele funciona e eles atribuem isso a uma perfeição, a uma coisa perfeita, atribuído a um designer perfeito. Mas eles não entendem que o fígado nasce com a pessoa e envelhece com a pessoa e vários e vários erros acontecem dentro do seu corpo ali, nessa produção do seu órgão. Câncer acontece e você morre. Então não tem nada de perfeito. O que tem na perfeição é um momento congelado de uma idade em que você apresenta numa saúde plena. E mesmo assim, com vários e vários erros. Isso serve para todos os órgãos do nosso corpo. Aí vem essa falsa ideia de que o ser humano é a criatura perfeita, que todo mundo é perfeito e que o sistema funciona perfeitamente, mas que na verdade não. A natureza inteira é caótica, o universo é caótico. O que a gente tem... Nossa, pera lá. Nu, é muita coisa aqui. Primeiro, a natureza e o universo são caóticos. O termo caótico é um pouco complicado, mas eu vou assumir o que ele quer dizer desordenado, bagunçado. E isso aí contradiz a própria ciência e a biologia que o Henrique diz estudar e divulgar. Porque, pensa, se o universo e a natureza fossem caóticos, a ciência seria impossível. Porque a ciência tenta encontrar padrões, causas e efeitos de forma a desenvolver modelos preditivos. Se não houvesse regularidade, não haveria a possibilidade de se fazer ciência. Então o Henrique se contradiz aí. E essa questão do órgão sério, o que ele efetivamente está dizendo é, olha, porque as coisas envelhecem, então não há perfeição em nada. Olha, o termo perfeição é um termo extremamente equívoco e é utilizado de forma extremamente errônea em muitos locais. E meus amigos protestantes vão me perdoar, mas muito... Um dos grandes problemas que eu vejo é que os protestantes têm uma noção muito distorcida do que é perfeição em relação à criação. E geralmente esses ateus de YouTube estão batendo exatamente nessa turma de protestantes que, por exemplo, acham que quando o Gênesis foi criado não havia morte de animal nenhum. Os animais comiam só água e grama, bebiam água e comiam grama. Não havia decomposição, não havia nada. Predação, o leão comia grama também. Isso é uma noção totalmente distorcida, tanto do Gênesis como da boa filosofia. No catolicismo não é assim. São Tomás de Aquino nos diz que a matéria, ela tende à corrupção. Nós somos seres compostos de forma e matéria, como todos os outros organismos. Então há naturalmente uma tendência a essa corrupção. E essa corrupção, ainda que não boa em si mesmo, ela gera bens. Como, por exemplo, seria impossível que os organismos pudessem sobreviver se não houvesse predação, no caso dos carnívoros, a matéria orgânica de organismos que morrem é utilizada para enriquecer o solo, para que as plantas possam fazer as suas operações básicas, incluindo a própria fotossíntese. Então, toda essa cadeia ecológica, ela depende dessa corrupção. Então não há problema nenhum, não há uma contradição nenhuma em dizer que Deus criou as coisas de forma perfeita, e, ao mesmo tempo, elas tendem à corrupção. Porque perfeição nada mais é, no caso da criação, dizer que Deus cria natureza, essências, organismos, em que as suas operações se seguem perfeitamente da sua natureza. Eles se comportam da forma que eles são. Um cachorro se comporta como um cachorro, um urso se comporta como um urso. Significa dizer que Deus não criou um urso cego, por exemplo. Significa dizer que o primeiro urso não era aleijado. Isso não quer dizer, porém, que não havia uma tendência a, por exemplo, essa decomposição da matéria, essa corrupção que pode vir de várias formas, como, por exemplo, a própria mutação do DNA, que é um erro. Então, seria como dizer, olhar para um carro, um excelente carro alemão, um BMW, funcional, dizer, nossa, esse carro é um lixo, deve ser produto da casa, porque, veja, ele enferruja com o tempo. Que coisa estúpida. O carro é um excelente carro se ele consegue astingir o fim pelo qual ele foi criado, que é te locomover de um lugar para outro, etc. Agora, se ele vai corroer ao longo do tempo, isso faz parte da matéria. Você vai julgar a funcionabilidade e a qualidade do carro pelo fato de que o metal enferruja? É isso que o Henrique está fazendo. Olha esse figo perfeito, olha esse rim que consegue fazer coisas assombrosas que o ser humano não consegue nem chegar próximo de desenvolver a nível científico, que, de acordo com o evolucionista, surgiu pelo próprio acaso. No caso, por exemplo, das baleias, o rim da baleia permite que ela beba água salgada. Ah, não, mas olha, esse rim, ao longo do tempo, perde a sua função. Logo, ele não é perfeito, ele é vagabundo. Então, de onde vem essa noção de perfeição do Henrique? Ele desenvolveu uma visão de perfeição, que, na visão dele, perfeição envolve não-corruptibilidade. O rim, todo mundo deveria ser imortal, todos os animais deveriam ter que ser imortais, eles não decompõem, eles não se corrompem. Mas de onde ele tirou isso? Isso é uma posição teológica. O Henrique está fazendo um vídeo de teologia, não de biologia. Mas vamos continuar assistindo aí, que eu estou me adiantando. São alguns momentos controlados dentro de um caos. Por exemplo, você tem aqui essa floresta, e aí você pensa, nossa, que floresta perfeita, está tudo funcionando bem, está nada, meu amigo, está nada. Aqui dentro é uma briga, é uma coisa bastante intrínseca, é uma planta trepando em cima da outra, é uma planta fazendo sombra em cima da outra. E é óbvio, quanto maior for essa floresta, quanto maior ela for, maior a quantidade de espécies. Então, aquela briga toda ali faz com que ela seja uma floresta, assim, mais organizada dentro do caos. Quer dizer, o caos está com medo ali dentro, mas é um caos mais controlado. Então, a partir do momento que você vai tirando as espécies, todas as outras ficam muito mais setíveis a um caos maior. Como, por exemplo, você colocar um... Meu Deus, nossa. O Henrique está tentando fazer uma... Ele não percebe, mas ele basicamente está fazendo acerções filosóficas, achando que está discutindo biologia. Você olhar para uma floresta e dizer que a floresta é um caos, isso aí, cara, é jogar na sua cara, você, ouvinte, te chamar de idiota. Quando você vai lá numa floresta, se você sentar lá e observar, você vê a polinização, como ela deve ser perfeitamente... A adaptação do animal para aquele específico hábito de polinização. Não estou dizendo que não possam haver erros, mas aquela beleza, aquela ordem, como eu disse, os ciclos, a decomposição da planta se torna alimento de outra, a fotossíntese, a própria cadeia alimentar que se mantém organizada. Você já deve ter visto aquele vídeo lá do Yellowstone, se não me engano, que eles reintroduziram os lobos e todo o ecossistema se equilibrou, porque antes estavam sobrando herbívoros, eles estavam comendo demais. Então há uma ordem belíssima. Então para você convencer alguém de que há uma desordem, além de atirar no próprio pé, no caso de um cientista, que efetivamente está dizendo que ciência é impossível, você está chamando as pessoas de idiotas. Mas essa é a visão do ateu. Eu sei porque eu era ateu. O ateu, porque ele se torna um materialista, ele enxerga simplesmente átomos batendo nos outros, ou genes evoluindo ao acaso, ele perde o encanto pelo mundo. Ele vê o mundo como algo em conflito. A visão darwinista é essa. Darwin diz que a evolução procede por causa da competição, tanto intra quanto intraespecífica. Isso nunca foi provado, por sinal. Principalmente a intraespecífica. A ideia de que organismos da sua própria espécie são o motor da evolução porque eles competem entre si. Óbvio que existe uma competição, mas que isso é um motor evolutivo. Então, o darwinista enxerga o mundo em conflito. É uma visão antiga filosófica. É uma visão epicurista, atomista, de forças de amor e ódio, levando o caos a uma pequena ordem de tempos em tempos, por puro acaso. É isso que o biólogo Henrique está defendendo, sem nem saber que está defendendo. uma visão pré-socrática. Mas você tem que, basicamente, parar de enxergar a realidade para defender uma asneira dessa. O próprio Richard Dawkins, que é mais qualificado que o biólogo Henrique, mas defende a mesma ideia, ele fala, ele pelo menos tem a coragem de admitir que o mundo tem sim uma aparência de design. porque ele, presumo, ele não acha que todo mundo é um idiota. E tentar convencer de que não há ordem e design, ou ao menos a aparência de design, é dizer, meu, você é um cego, então. Então, o ateu, ele tenta transmitir essa falta de amor que ele tem pelo mundo, essa falta de interesse para você. Ele quer que você também seja um idiota que vai olhar para o mundo. Nossa, não tem ordem, não. Vejo um pássaro voando, um falcão peregrino mergulhando a 280 km por hora, pegando uma presa em pleno ar. Mas isso aí é... Não, olha só. Uma vez ou outra, ele erra o mergulho. Está vendo como a evolução que produziu as coisas? Ignora o fato que tem um pássaro, no caso do falcão, não é um pássaro, um falcão uniforme, voando a 300 km por hora, controlando voos com uma visão, uma cuidade visual maior do que a nossa em ordens de magnitude. Mas não, ele errou um mergulho. Olha só, Deus não existe. É isso que eles falam. Entendeu? É ridículo. É por isso que eu estou risado. Porque é ridículo. Não se deixem levar para umas coisas dessas. Mas enfim, vamos lá. Uma espécie invasora. Então se você tem uma floresta que tem um bioma muito bom, muito grande, uma genética muito boa, uma biodiversidade muito boa, desculpa, que ela tem uma diversidade muito boa, a partir do momento que chega um invasor, ele tem que lutar com toda aquela biodiversidade que existe ali. Agora a biodiversidade está baixa e você coloca um invasor, então, cara, ele vai acabar dominando e o caos vai se imperar ali. Caos vai se imperar. O próprio caos, o próprio embolamento do caos faz uma coisa ali que parece estar funcionando bem por um momento e dá essa falsa impressão de que tudo ali é perfeito. Nós temos essa ideia, nós crescemos com a propaganda da mídia em que tudo é perfeito, mas basta ver as pessoas, nós envelhecemos. Propaganda da mídia não é só a observação do mundo, não, Henrique. Foi a veja que me falou que a fotossíntese é algo maravilhoso, que a cadeia alimentar é algo assombroso, que o fato que o meu corpo funciona da forma com que funciona, que eu posso pegar alimento e transformar ele em energia e viver e fazer um vídeo no YouTube, isso aí foi a veja, a mídia que me falou isso. Não é o contrário, Henrique. É a mídia que tem nos falado que nada disso é impressionante. A mídia tem nos falado que isso aí é o produto do acaso, Henrique. O que você está fazendo agora? Que o mundo é um caos? Meu, isso me frustra. Eu tenho pena porque eu sei a tristeza que isso causa na alma de alguém. Porque eu era assim. e eventualmente isso aí te destrói, te corrói por dentro. Ele pode fazer as risadinhas falsas que ele faz aí no vídeo, mas essa visão de mundo ela é tão, tão podre, tão pobre, tão falsa, que você vai ficando rancoroso. A vida perde a sua, aquela fagulha de beleza, que é um reflexo da bondade do Criador. tudo que é, é bom. O mal, ele não é. Ele é uma privação. Ser cego é ausência de visão. É um impedimento da operação normal do organismo. Então, tudo aquilo que é, é bom. E vem de Deus. Então, por isso que o ateu é tão desesperado em querer te convencer que o universo é caótico e feio. porque assim ele critica o Criador da obra. E é isso que eles querem. Sabendo ou não. Nós morremos, nós temos várias e várias doenças. A perfeição, ela não existe, apesar de entender que existe complexidade nas coisas. É óbvio que os organismos são bastante complexos, mas perfeito. Está muito, muito longe de ser. E essa série, ela é uma série que meio que bate de frente com isso. Ela bate de frente mesmo. Essa série tem a função de combater o design de mente, que é uma pseudociência. travestida de ciência. Na verdade, ela é um dogma travestido de ciência no qual eles tentam afirmar que tudo foi feito através de designer. Alguém superprojetou aquilo ali. Mas, cara, o objetivo da série... Espera lá. Eu nem sou da comunidade do design inteligente, apesar de que os considero como parceiros e aliados. E ninguém, até onde eu sei, da comunidade do design inteligente, diz que tudo foi design. Acho que um... Eu posso falar por eles, estou tentando representar a visão deles, mas eu acho que o Marcos Ebelin ou qualquer outro, o Michael Behe e Stephen Meyer não diriam que o câncer foi um design do criador. Inclusive, eles sequer mencionam criadores, mas simplesmente que algumas estruturas parecem refletir um design. e esse é o argumento que eles dão e usam algumas coisas como complexidade redutível, etc. Então, é um argumento muito... A gente fala no inglês coy, ele é comedido. Eu não tenho essa obrigação de ser comedido, e eu digo que sim, tudo que é bom provém de Deus, sim. Aquilo que é mal, aquilo que é uma desordem, ela é uma privação, ela é um efeito da própria corrupção da matéria. E essas coisas acontecem. Mas para o que o Henrique está tentando dizer é inverter a ordem. Ele está dizendo que o caos tem preferência, a ordem provém do caos e ela é como se fosse uma coisa uma surpresa. O mais comum é o caos. Mas isso é um absurdo filosófico. Porque para você discernir algo que não funciona, você precisa antes do padrão. Aristóteles já dizia isso. A coincidência, o acaso, ele pressupõe a ordem. você falar que algo foi por acaso, você tem que entender que há regularidades e que a coincidência é exatamente alguma disrupção dessa regularidade. Algo inesperado. Então, há uma inversão da ordem na cabeça de muito ateu. Ele acha que a ordem provém do caos. Não, é o contrário. A ordem, quando algo não vai de acordo com a ordem, você fica surpreso. E aí você se pergunta o que causou essa interrupção da ordem? E não o contrário, como ele falou ali no vídeo, no início. Ah, tem caos, aí você fica surpreso quando aparece algo ordenado numa floresta. Isso é loucura e má filosofia. Nada que o Henrique falou até agora foi biologia. Foi as opiniões filosóficas errôneas dele. Sem ter nunca estudado filosofia e imagino eu. Eu gostaria justamente mostrar essas gambiarras evolutivas, tentar explicar como elas funcionam em termos evolutivos e mostrar que, olha, não tem nada de perfeito nisso aqui. E isso aqui é nada mais e nada menos que uma evolução de coisas que estavam funcionando. E se elas estavam funcionando, estão aí. A seleção natural explica muito bem. Porém, para a galera do design de mente fica muito difícil explicar determinados comportamentos como este, por exemplo, que é um comportamento de infanticídio. Então eu gostaria de saber deles, mas eu sei que eles nunca terão coragem perfeita, não poderia projetar uma mamãe que simplesmente pega o seu filhote e joga do ninho. Ela está com um pedacinho a vários e vários. Nossa, para que risada falsa, cara? Que coisa baixa. Bom, eu não sou design inteligente, mas eu vou lá, eu vou aparecer, vou representar o pessoal design inteligente porque eu acho que eles não teriam nenhum problema de aparecer para refutar algo tão tolo. Bom, o próprio biólogo Henrique, ele concordaria comigo, apesar de que ele usaria a evolução como explicativa de que aquele filhote que foi jogado, ele foi jogado por uma questão de poupação de recursos. Aquela mãe, como ele mesmo disse no início, tem um filhote mais gordo, mais barulhento e a mãe só consegue prover por um filhote para um filhote. Então ela se livra do outro filhote. Isso para nós parece bizarro, maldoso, etc. Mas animais não são capazes de ações morais. Não é uma mãe humana se livrando de uma criança deliberadamente, sabendo a maldade do seu ato. Agora, implicitamente na posição do Henrique está a ideia teológica, não biológica, de que um criador, um designer, que eu teço esse termo, inclusive, não teria criado um organismo que faz esse tipo de coisa, que ele chama de infanticídio. Só que isso é uma posição teológica que o Henrique tem que nos provar, ele tem que nos dizer por quê, qual é a tese teológica dele que impede, na tese, impediria que Deus tivesse criado um animal dessa forma. Porque tese teológica, meu amigo, nós podemos inventar qualquer uma. Eu posso dizer aqui agora, eu não sei e nem tenho a menor pretensão de saber qual foi a intenção de Deus ao criar lá a cegonha, sei lá que animal que era aquele ali. Mas eu poderia dizer que exatamente esse animal existe para causar em nós a repulsa pelo ato que hoje é feito pelas feministas que é de matar o seu próprio filho. Porque quando elas o fazem, elas agem de forma irracional. Elas agem como um animal irracional, incapaz de moral. Talvez ali nesse animal ali, naquele vídeo que o Henrique nos mostrou, há uma lição para as pessoas que hoje em dia defendem o infanticídio nas academias. Pessoas que o Henrique admira, inclusive. Então, por que ele está impressionado com isso aí? Agora, eu estou dizendo que foi por isso que Deus criou? Não, não sei. pode ser que esse comportamento seja um comportamento defeituoso? Claro. Essa é uma pergunta interessantíssima para um biólogo. Se fosse, por exemplo, um biólogo católico, ele poderia pensar seria possível que um processo mutacional levasse a uma alteração de comportamento que causasse esse tipo de comportamento, de uma mãe jogar o filhote para fora, e coincidentemente esse comportamento ficasse fixado na população porque gera algum benefício, ninguém aqui nega que alguns acidentes genéticos podem gerar circunstancialmente um aumento no sucesso reprodutivo. Os críticos da evolução dizem que esse processo é incapaz de gerar uma baleia a partir de um bicho da família das vacas. mas pode ser que não, pode ser que esse animal foi criado sim, vamos supor, teoricamente, que esse animal foi criado dessa forma. Isso significa que Deus não é perfeito, que esse animal não é perfeito. Se esse comportamento permite a sua sobrevivência, que até o próprio biólogo Henrique vai concordar e só vai atribuir isso à seleção natural, onde que está a falta de perfeição nisso? Porque choca, mas pode ser que esse é o objetivo da existência desse animal, para nos chocar. Mas os mesmos indivíduos que se chocam vendo uma ave jogar o bicho para fora, o filhote para fora do ninho, não se chocam como uma mãe matar o seu próprio filho no ventre. É uma coisa contraditória e louca essa modernidade. Então, o que o Henrique está fazendo é nos propor uma tese teológica pessoal dele e ele tem que nos dizer o porquê para nos provar se tem algum aspecto de necessidade filosófica de que Deus não possa fazer um animal como esse. Eu nem disse que fez, talvez isso aí seja uma deformidade de uma população, porque para mim eu tenho diferentes conceitos de espécie que a maioria dos biólogos, mas pode ser que o animal seja assim mesmo, se isso permite a sua sobrevivência. e antes que digam você está falando exatamente de seleção natural e sobrevivência, não meu amigo, porque a seleção natural e a teoria evolutiva tem que explicar a origem dos comportamentos, não porque eles permanecem na população. Óbvio, um organismo adaptado ele é adaptado porque aquilo ali funciona de forma a facilitar a sua sobrevivência. Agora, explicar o porquê ele veio a ser adaptado é o ônus do evolucionista. Então vamos lá, acho que o vídeo está acabando e eu estou falando mais do que ouvindo, está complicado isso aqui. ... casos desde dentro da natureza que é facilmente explicado sobre a luz da evolução. Olha, bolas, você tem ali dois filhotes, um está bem godinho, um está bonitinho, fofinho, para que ela vai ficar gastando energia com outro filhote que provavelmente não vai nem sair do ninho? Então, como é que ela resolveu isso em termos evolutivos? Ela foi lá e pegou cruelmente o outro filhote e tum, quer dizer, cruel no aspecto antropológico da coisa, para eles isso não existe. E, cara, existem milhares e milhares de exemplos na natureza. Hamster, todo mundo aí, você já teve um Hamsterzinho quando é criança, né? Fala a verdade, você, eu, você, seu... Bom, então finalmente ele teve um pouco de ciência e falou que realmente para eles não é cruel, mas veja que ele vai falar, ah, é o que eu acabei de falar, ele vai usar a questão de isso aí aumenta a sobrevivência do animal, portanto evoluiu, seleção natural. Só que isso é uma falácia. Você tem que explicar como o comportamento que não existia antes passou a existir. Não que você observa um comportamento que obviamente maximiza a sobrevivência do animal. E você diz, está vendo? Isso aí evoluiu, você está envolvendo, você está enfiando um pensamento circular. Tá? É igual dizer, tá, por que que a pena, o pavão tem penas longas? Ah, porque a fêmea gosta de pena longa, então a pena do pavão evoluiu. Você tem que explicar como é que a preferência pela pena grande de aparecer na fêmea. Mas o evolucionista, ele nunca explica, ele fala, olha, isso aí é adaptativo, logo evoluiu, porque aumenta a sobrevivência. Não, é óbvio que aumenta a sobrevivência, qualquer animal adaptado, ele tem as características que ajudam a sua sobrevivência, quero saber de onde que elas vieram. Seleção natural é a preservação daquilo que já é, não a origem. Então você teria que me mostrar que o ancestral desse bicho aí não jogava filhote para fora do ninho, me mostrar quais são as mutações ou qualquer mecanismo aí que levou a essa alteração neurológica, comportamental, que esse bicho passou a agir dessa forma quando antes não agia. O biólogo Henrique fez isso? Não. Alguém fez? Não sei. Se fizeram, me mostra. Ok? Nossa, essas risadas falsas é complicadas, né? De novo, qual a sua definição de perfeição, Henrique? Você está tentando definir o que é perfeito, o que não é? Se o designer teria feito isso ou não teria feito? Você está na mente do designer? Qual a sua definição de perfeição? Por que, na sua cabeça, um designer não poderia ter feito isso? Porque você acha grotesco esse tipo de comportamento? Você acha que ele é um comportamento mal? De onde você tira a sua moralidade? De onde você baseou? De onde você se baseou e onde você ancora essa moralidade para avaliar o comportamento desse animal? Você não acredita em moralidade, Henrique? Não objetiva, pelo menos. Você é ateu. Você é evolucionista. A natureza não dá a mínima. Então, por que, de onde você está avaliando essa perfeição de Deus aí? Com quais critérios? O critério do designer, o critério do defensor do designer? Bom, eu não tenho esse critério que você tem. Eu não acho que tenha a menor incompatibilidade de Deus criar um animal que mata filhote. E aí? Como fica? Você vai dizer que o meu entendimento do meu Deus está errado? Que é o seu Deus também, por sinal. E o seu está certo? Baseado em quê? Qual religião que você segue? Darwinismo, né? ...dessa explicação da pseudagem, da pseudociência, do designer inteligente, isso não tem explicação. Sobre a luz da evolução, sim, faz todo sentido. Existem estudos que corroboram a ideia de que hamsters em excesso, ou seja, ela tem uma quantidade X de tetras e de repente você tem filhotes em excesso. Bom, filhotes são energia. Então, como os filhotinhos aí que vai sobrar energia para você cuidar dos outros filhotes. É melhor. Olha como é que faz sentido sobre o aspecto evolutivo. Não só isso. Isso não é um aspecto evolutivo. Está vendo como é que o evolucionista faz? Você explicou o porquê aquele comportamento tem uma função, no caso, gerar mais energia para a mãe, eliminar filhotes que ela não conseguiria tomar conta e você confunde essa explicação da funcionabilidade pela origem. isso que ela acabou de falar. Que evidência que ele deu que isso aí surgiu, o comportamento da fêmea evoluiu. Para dizer isso, ele deveria dizer que o ancestral, mais uma vez, me repito, porque ele está se repetindo, que o ancestral do Hamster não tinha esse comportamento e a população de Hamster agora tem por causa de algum processo evolutivo. Então, ele tem que me demonstrar quais foram as mutações envolvidas, etc. Que alteraram o comportamento. E veja, ainda que isso fosse o caso, não há problema do ponto de vista de um teorista do design inteligente. Ele não está dizendo que mutações e erros não possam ocorrer. O que nós estamos discutindo é a alteração de um organismo em um outro organismo completamente diferente, com outro modo de vida. Um Hamster babaca evoluindo a partir de um Hamster. Continua sendo um Hamster só porque agora ele é babaca. entende? Nós temos que fazer qualificações. O mesmo processo que quebra um gene poderia levar isso daí, caso fosse o caso, nem estou dizendo o que é, talvez seja natural do animal mesmo, não é o mesmo processo que pode construir um gene do nada. então está aí essa distinção no que é feita. Animais que fazem o infanticídio da própria cria, o caribalismo dos seus próprios filhotes, quando são colocados, por exemplo, em perigo, também faz sentido. Você imagina, um animal está lá numa toca e tem um predador do lado de fora que está o tempo inteiro ali rondando, rondando e querendo entrar. Bom, instintos começam a se ativar ali do tipo, humanamente falando, seria algo como se fosse do tipo, olha, o predador vai comer suas crias, bicho, come as suas crias, pega essa energia, todo esse recurso que você gastou, ter filhote é um gasto enorme de energia e vaza, e vaza, e é assim que funciona na natureza, é direto, e isso acontece direto, não é incomum aí, eu tenho certeza que várias pessoas vão colocar relatos aqui da gata que comeu os filhotinhos, do cachorro que comeu o filhote, pois é, você fica colocando a mão no filhotinho que acabou de nascer, isso pode despertar um instinto da mãe comer o filhote ali, é como se fosse, é como se fosse um predador que está ali algo diferente, mexendo nos filhotes dela, então, cara, é como fazer uma jantinha, isso é muito comum, mas muito comum... O que isso tem a ver com design inteligente, meu? Se a fêmea confunde o cheiro do filhote e para uma questão de proteção ela ataca o próprio filhote porque você encostou no filhote, isso me parece algo extremamente teleológico, a fêmea tem um instinto maternal de proteger os filhotes, ok? Então assim, qual que é o ponto aqui? Mais uma vez, é tentando distorcer um fato normal e torná-lo... Olha, olha o caos, olha a loucura, olha como o mundo é feio. Isso é... Enfim, é má fé isso aí. ...o mesmo na natureza, em vários, em vários animais fazem isso, e isso eu estou falando dos animais que fazem cuidado parental, porque esse projetista é muito louco, porque projetou vários animais que não fazem cuidado parental. Aliás, você tem vários exemplos aí, o próprio dragão de Komodo, o dragão de Komodo é um grande exemplo, o animal vai lá, coloca os ovinhos e depois vai embora, larga, abandona. E o pior, se esse animal aparecer ali no tempo que os filhotes estavam eclodindo, sabe o que vai acontecer? Os filhotinhos vão virar janta, vai virar recurso. Então eu volto de perguntar, como você, do design de demente, consegue justificar essa situação? Como é que você... Como é que eu consigo justificar essa situação? Ô Henrique, o dragão de Komodo, ele existe? Ele é um animal bem sucedido, que ainda está aí, a sua linhagem está presente por vários milhões, esteve presente por vários milhões de anos, a vasta maioria dos organismos não tem cuidado parental. Estão se dando muito bem, né? Os peixes, a vasta maioria não tem. Estão aí. em vários números, várias espécies. De novo, qual que é a sua lógica aqui, meu? Você não gosta de um certo... Você definiu que ter cuidado parental, se Deus existe, ele tem que criar todos os animais com cuidado parental, porque você acha que é isso aí que demonstra a perfeição de Deus. Aí Deus, vamos supor, cria animais que não têm cuidado parental, mas que eles sobrevivem muito bem, assim mesmo, em certos aspectos são muito mais numerosos do que os próprios mamíferos com cuidado parental. Você deve saber disso aí, a parte da teoria lá do... Esqueço o termo das duas estratégias ecológicas, produzir muito e não ter cuidado parental ou produzir pouco e cuidar daquela pouca quantidade, investir muito. Ambas funcionam. Então, onde que está a falta de perfeição aí, cara? Onde, meu? Seu pensamento não faz nem sentido, cara. ...do design de mente consegue justificar, por exemplo, essa ave pegando o filhote pela cabeça. Meu irmão, é grotesco, é grotesco você imaginar que um criador perfeito projetou algo tão bizarro aos olhos humanos. Porque... Ah, aí, ó, aos olhos do Henrique, não aos olhos humanos. Tá vendo? É uma posição teológica. O Henrique não gosta da ideia de um Deus criando um animal dessa forma. Portanto, Deus não existe. Infelizmente, alguns protestantes caem nessa palhaçada. E é daí que o Henrique se alimenta dessas posições grotescas dos protestantes. Ah, não, Deus não poderia ter criado isso daí, então deve ter evoluído, porque deve ter sido fruto do pecado original. Né? Essa livre interpretação de qualquer um... a forma com que eu acho que Deus deveria ter feito. Você acha que é melhor que Deus? Você acha que você vai estabelecer como Deus criou as coisas? Então, se você for fazer uma tese desse tipo, você tem que me mostrar, e eu falo mais uma vez, por que que, filosoficamente, não se segue que Deus possa criar um organismo dessa forma? Qual é a necessidade que implica que essas duas coisas são contraditórias? A opinião do Henrique, o que ele considera grotesco ou não, é irrelevante. Me pergunto se o Henrique tem um diploma de teologia que ele não nos contou, né? Deve ter. Para os humanos, é bizarro, mas no mundo animal, não. E faz sentido. Águias também fazem a mesma coisa, só que os próprios filhotes, os próprios filhotes, um empurra o outro. Aquele filhote mais gulosão, mais bem alimentado, que está maior, ele simplesmente vai lá e empurra o outro filhote do penhasco. Ah, que merda. e não o bastante, galera. Eu tenho o pior para te falar. E o pior é, nós mesmos, nós humanos, fazemos isso. E isso é comum em tribos, cara. É uma merda. Mas acontece o tempo inteiro. Filhos gêmeos, comumente, em tribos, um deles, o último, é descartado. É enterrado, vivo. Olha a merda. Humanos, cara. Humanos fazem isso. Que jostam, hein? Tu imagina, um projetista projetar criaturas como nós, que temos consciência, racionalidade. Enterramos nossos próprios filhos. Como é que você do desanilamento... Pera lá, eu não enterro filho nenhum, até porque eu não tenho. Agora, olha onde agora ele está chegando, cara. Eu achei que ele ia ficar, eu juro que eu não assisti essa parte desse vídeo, eu assisti só o começo. Então, pera lá, eu achei que ele ia ficar só na natureza, mas agora ele está culpando o criador porque tem gente que é babaca no mundo. Então, assim, nós temos o livre-arbítrio, nós somos animais racionais, nós podemos escolher o fim que nos foi estabelecido como fomos criados. Os nossos fins naturais que procedem da nossa essência e o nosso fim último que é amar a Deus. Porque algumas pessoas, por causa da liberdade que Deus deu a elas de poder odiá-lo, porque algumas pessoas agem de forma imoral, o Henrique agora acha que o criador é mau, que ele não pode ter existido, porque ele deu a liberdade das suas criaturas de agirem, de ter o livre-arbítrio, basicamente. Então, na cabeça do Henrique, um bom criador teria sido um criador que ia criar marionetes sem nenhum tipo de liberdade, essas criaturas seriam incapazes de fazer o mal, ou seja, seriam escravos, porque elas não seriam verdadeiramente livres. Essa é a visão do Henrique. Olha que distorção bizarra. Então, porque existem pessoas ruins, logo, Deus não poderia ter criado isso daí, então ele não existe. Ele é um... Vocês entendem isso, cara? Que coisa tola. A gente pode explicar isso. Não pode. Você não pode explicar. E tanto não pode que os meus vídeos não estão sofrendo ataques de haters, o que é impressionante, porque se eu fizesse um vídeo sobre terraplanismo, etc, tudo bem, mas quando eu faço vídeos mostrando como são as gambiarras evolutivas, eu não tenho haters. Por que eu não tenho haters? Porque simplesmente a galera aqui é adoradora do design de mente, porque isso aí é dogmático, eles aceitam isso com fé, na verdade, eles não vêm aqui porque se sentem envergonhados, se sentem envergonhados porque eu sento... Nossa, agora ele já... Olha a síndrome da importância, né? Olha o orgulho aí. Ele acha que o argumento dele é tão excelente que ninguém quer reagir a ele. Tá aqui, eu tô reagindo a você, Henrique. Tô reagindo a você. Se quiser até debater comigo, fica à vontade. Você tá levantando questões amadoras. Você tá se achando um intelectual por fazer perguntas que um aluno de quarta série faz. Existe maldade, portanto, Deus não existe. Que coisa, meu. Você que tá preso no tempo, você acusou os autores dos livros lá estarem congelados em um momento do tempo. Você está preso na sua adolescência, nessa rebeldia imatura. Você sequer sabe o que o cristão realmente defende. Você sequer sabe a noção de pecado original, de livre-arbítrio, de bondade, o que é maldade. Sabe nada de filosofia e tá se metendo a falar disso aí, meu. Seu vídeo não teve quase nada de biologia até agora. Foi um bando de opinião teológica e filosófica de alguém que nem sabe que tá fazendo teologia e filosofia. Você acha que a pessoa tá fugindo de você com medo dos seus argumentos, meu. quanto arrogância. Menos. Você fala de haters. Você chama os seus adversários de design demente. Fica até difícil te levar a sério e te tratar com respeito. Então, que coisa triste. sempre dou algum exemplo que deixa eles chocados. Como, por exemplo, a Sociedade das Abelhas, onde é uma sociedade que as fêmeas comandam. E eu sei que essa galera do design demente nada mais são do que travestidos fanáticos, religiosos travestidos, que querem colocar isso como ciência, como se houvesse a necessidade de projetistas, um projetista pra fazer algo que é perfeito, que não é. Então, quando eu dou exemplos assim... Meu Deus. Então, agora, o fato de que tem uma sociedade matriarcal na natureza, isso deixa o pessoal do design inteligente louco. O que é isso? Agora, ele já misturou política e ideologia no meio, cara. O que é isso? Pelo contrário, a própria complexidade do comportamento das abelhas... Eu desafio o biólogo Henrique a me mostrar empiricamente como o comportamento das abelhas teria evoluído. Você pode até usar a regra de Hamilton lá do Inclusive Fitness pra tentar explicar isso daí. Você não vai conseguir nunca, Henrique. Nunca. Tenta me explicar, Henrique, como é que um animal que não faz colmeia passa a fazer colmeia do ponto de vista evolutivo. Não é contando historinha. Imagina se uma abelha passasse de repente... Não, eu quero saber quais são as mutações envolvidas. Como se deu? Como é que meia colmeia, um quarto de colmeia existia? Como foi selecionado isso daí? Quais são as mutações envolvidas de um organismo que não fazia colmeia? Como se deu o comportamento de demonstrar onde está localizada a fonte de alimento, as danças? Como isso evoluiu, Henrique? Me fala, me demonstra. O comportamento de proteção da colmeia totalmente anti-intuitivo do ponto de vista evolucionista. O animal dá a vida para proteger uma colmeia na vez que os genes são egoístas e estão no organismo. Aí vai começar com aquela evolução de grupo, inclusive fitness, para tentar adequar uma coisa que não é explicável pela teoria vigente. Uma explicação ad-hoc, completamente porca. Eu te desafio a me explicar como a colmeia, o comportamento da abelha, evoluiu. Sem historinha, me mostra as vias bioquímicas mutacionais que levaram a esse comportamento a partir do ancestral. Então, não. Design inteligente não tem medo de comédia de abelha, de abelha, de comportamento de colmeia de abelha. Pelo contrário, isso é um exemplo maravilhoso da complexidade, beleza e teleologia nos organismos. Você pegou o pior exemplo possível. Assim como, por exemplo, o infanticídio, eles não têm como explicar. Então, eles não vêm aqui fazer hater. Não vêm aqui fazer hater porque ficam com medo, ficam envergonhados, não conseguem defender isso. É muito engraçado. Isso é muito engraçado. E eu estou adorando, estou adorando fazer essa série. Esse aí é o episódio 5, gambiarras evolutivas, parte 5, que é para você pegar e jogar lá no seu grupo da família. Sempre que tiver algum chato, sempre que tiver algum chato defendendo o design de mente, pega um vídeo desse aí, qualquer, e coloca lá no seu grupo do WhatsApp. Eles não vão ter como se defender disso. A não ser que eles admitam. Olha, o designer inteligente fez realmente a área de lazer do lado da área de esgoto. É o nosso caso, tá? Não ri não, que é o nosso caso. A área de lazer, vocês entenderam o que eu estou falando, né? A área de lazer está do lado da área de esgoto. Eita projetista! Eita projetista de merda para projetar algo assim. Ou então que esse projetista... Bom, eu vou acabar aqui porque está blasfemando demais, né? Então, né? Há uma... O biólogo Henrique tem um ego bastante inflado, né? acha que todo mundo tem medo dos péssimos argumentos dele, que são muito ruins. Muito ruins. Muito ruins. E é isso. Ele pode descansar em paz agora. Um indivíduo resolveu aparecer e... Um hater, né? Como ele diz aí. Eu sou um hater. Então, eu resolvi dar um hating aí no vídeo dele. e espero que esse vídeo sirva para vocês aí que me acompanham, tá? Se o meu áudio tiver ficado muito baixo, eu peço perdão, mas é o... OBS aqui, ele está meio temperamental. Então, é isso. Tenham um excelente sábado. Fiquem com Deus e eu vou voltar a tomar cerveja porque não foi fácil assistir esse vídeo aí. Mas, enfim. Tchau, tchau.